Larencho, Larencho Salvação, Enxu, Tata Caveira Larencho, Larencho Soltaram o bode preto, meia-noite na Calunga Soltaram o bode preto, meia-noite na Calunga Ele correu os quatro cantos, foi parar lá na porteira Bebeu o marafo com Tata Caveira Ele correu os quatro cantos, foi parar lá na porteira Bebeu o marafo com Tata Caveira Larencho, 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 Larencho Soltaram o bode preto, meia-noite na Calunga Soltaram o bode preto, meia-noite na Calunga Ele correu os quatro cantos, foi parar lá na porteira Bebeu o marafo com Tata Caveira Ele correu os quatro cantos, foi parar lá na porteira Bebeu o marafo com Tata Caveira Larencho, Larencho, Larencho Salvação, Enxu, Tata Caveira Larencho, Larencho Soltaram o bode preto, meia-noite na Calunga Soltaram o bode preto, meia-noite na Calunga Ele correu os quatro cantos, foi parar lá na porteira Ele correu os quatro cantos, foi parar lá na porteira Bebeu o marafo com Tata Caveira Soltaram o bode preto, meia-noite na Calunga Soltaram o bode preto, meia-noite na Calunga Ele correu, chato, canto, foi para a rola da ponteira Bebeu, caralho, contra a taca Ele correu, chato, canto, foi para a rola da ponteira Bebeu, caralho, contra a taca